Números importantes também ontem com o gol do Hulk, ele que se igualou ao Jô como o maior artilheiro alvenegro na história da Copa Libertadores. 11 gols, o Hulk marcando o gol de número 59 pelo Atlético, se igualando no século com o Marques, que ao todo o Marques soma 133 gols. O próximo da lista é o Guilherme, 76, e o líder Diego Tardelli no século com 112. Hulk chamando a responsabilidade e tirando todo o peso, o que é importante também para a sequência do atleta, não só na Copa Libertadores, mas também na temporada de muita responsabilidade, Léo. Everton Guimarães, o Hulk é o melhor jogador da história do Atlético? É o Ronaldinho? É o Reinaldo? Eu já vejo o Hulk, eu acho que o Reinaldo, Léo, o Reinaldo tem uma história que eu acho que ele sai, o Reinaldo sai dessa briga. A história dele com o Atlético, ele tira dessa briga, vamos entre Ronaldinho e Hulk. O Ronaldo é o concurso, né? Mas por que você tirou o Reinaldo? O Reinaldo, aliás, eu acho que o Reinaldo está muito acima, assim, o Reinaldo é... Ah, tá. Então, para você, o rei é o número um. Semideus e tal. Enfim, o Ronaldinho Gaúcho é um cara mundial. Agora, de galo, de galo para mim é o Hulk. Desculpa quem... Você acha que o Hulk passou o Ronaldinho? Passou o Ronaldinho para mim. Porque não é simplesmente o que acontece dentro de campo, é o envolvimento com o processo, né, Léo? É o que o cara faz aqui fora, é o engajamento de um cara do tamanho do Hulk e de tudo que vem fazendo no projeto atlético, Léo. Mas o Ronaldinho deu uma Libertadores para o Galo, ou seja, passou o Hulk na frente. Mas o Hulk deu um brasileiro, deu uma Copa do Brasil, deu um campeonato estadual, aliás, um, não, dois, né? Então, e caminhando para ganhar mais títulos esse tempo, você sabe que eu sou oráculo, eu não erro. Eu vou dizer uma coisa, eu não discordo completamente de você, mas eu digo uma coisa sem pestanejar. Se o Ronaldinho tivesse se cuidado mais, não teria essa discussão. Ele seria o maior jogador da história do Atlético, porque o Galo teria ganhado muito mais. Se o Ronaldinho tivesse se cuidado e jogado mais tempo, ele teria, o Atlético teria ganhado muito mais. Porque, igual ele ali, foram poucos na história. É, foi um fenômeno midiático, é, o mundo conhece, né? O Hulk, a história do Hulk com o Atlético em tão pouco tempo é um negócio realmente para marcar. Para mim o Hulk já é, é estátua lá em Vespasiano.